Bom pessoal, nessa videoaula nós estaremos ensinando como fazer para colocar a matriz troca rápida na máquina, regular ela e deixar pronta para a forração. Devemos considerar e observar que a matriz tem dois pinos guias. Primeiramente nós vamos soltar aqui a borboleta. Agora nós vamos encaixar a matriz na base, encaixar a borboleta novamente, apertar, nós vamos para a parte de cima da matriz. Com a parte de baixo no centro do balancinho, nós vamos encaixar com esse pino aqui para frente, encaixar no eixo e atravessar aqui a culpilha. A parte da matriz já está pronta. Aí nós vamos passar para a regulagem, voltar a porca até a ponta do eixo, correr com a matriz para o lado esquerdo, acionar a alavanca até encostar e fechar a porca até o final. Feito isso pessoal, a matriz e o balancinho já estão prontos para uso. Ok?